Olá, meu nome é Jéssica Lima e eu vou apresentar o trabalho Perda Ponderal durante a Internação Hospitalar e Fatores Associados em Crianças com Tetralogia de Falor. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Thais da Silva Ferreira. A Tetralogia de Falor é uma malformação cardíaca congênita na qual ocorre, simultaneamente, quatro defeitos cardíacos. São eles, defeito do septo ventricular, obstrução do fluxo de saída do ventrículo direito, obstrução da válvula pulmonar, hipertensão ventricular direita e anulação do septo ventricular pela raiz da horta. Apesar de ser uma doença rara, é a mais comum doença cardíaca cianótica. A criança com Tetralogia de Falor está em risco nutricional devido à função miocárdica e ventilatória comprometida, menor capacidade de cicatrização, maior vulnerabilidade a infecções, atraso no crescimento, aumento da instabilidade hemodinâmica, aumento do gasto energético e aproveitamento inadequado e ou insuficiente dos nutrientes recebidos. O acompanhamento dos dados antropométricos dessas crianças é muito importante. São o peso, comprimento ou estatura e relacionados à idade. O objetivo desse trabalho foi investigar a ocorrência de perda ponderal e fatores associados em crianças com Tetralogia de Falor durante a internação hospitalar. Foi um estudo observacional, descritivo e retrospectivo. A coleta de dados foi feita através de consulta em prontuário. Coletamos os dados antropométricos da admissão e na auto hospitalar, parâmetros clínicos e nutricionais durante a internação hospitalar. Foram excluídos do estudo, prontuários de pacientes cuja idade fosse superior a 5 anos e prontuários cujas internações fossem menores do que 48 horas. Coletamos dados sociodemográficos, como data de nascimento, data de internação hospitalar e de alta raça e sexo, idade gestacional ao nascimento, peso ao nascer, sinais e sintomas apresentados na admissão e durante a internação, cirurgias realizadas e medicamentos utilizados, hemoglobina e nutrição na internação. Esses dados foram tabulados no programa Excel e passaram por análise estatística descritiva pelo programa SPSS. O teste de normalidade utilizado foi o Shapiro-Vilk. As variáveis contínuas de distribuição normal foram apresentadas com média e desvio padrão, enquanto as variáveis contínuas sem distribuição normal foram apresentadas com mediana e intervalo interquartil. Foram analisados 72 prontuários, 52 prontuários foram incluídos e 20 foram excluídos. Desses 20, 11 foram excluídos pelo tempo de internação inferior a 48 horas, 3 foram excluídos por se tratar de outro tipo de cardiopatia congênita e 6 foram excluídos por não terem sido finalizados em decorrência da pandemia de covid-19, na qual ficou impossibilitado o acesso a esses prontuários. Houve predominância de raça não branca, 52% dos pacientes foram do sexo feminino, 11,05% apresentavam síndrome genética associada, 12,2% nasceram pré-termo e o peso médio ao nascer foi de 2.983,63 gramas. 17,5% tinham baixo peso ao nascer. Esses dados são importantes porque a prematuridade é um fator de risco para pior evolução do estado nutricional e a própria natureza da doença associa a maior incidência de baixo peso ao nascer. Como motivos da internação, 50% das internações foi motivada por cirurgia corretiva, 28,8% por descompensação clínica, podendo ser crise cianótica, taquipneia ou febre, e 13,5% por cateterismo ou realização de outro exame, enquanto 3,8% por complicações pós-operatórias. A idade das crianças, em média, foi 1,57 anos. Destacamos o tempo de internação, que foi de 20 dias, bastante elevado, hemoglobina de 13 gramas por decilitro, glicose de 87 miligramas por decilitro, ureia de 21 miligramas por decilitro, creatinina 0,21 miligramas por decilitro e albumina 4 gramas por decilitro. O tempo de circulação extracorpórea no primeiro procedimento cirúrgico durante a internação foi de 102,76 minutos, enquanto no segundo procedimento cirúrgico foi de 98 minutos. Alguns exames e procedimentos cirúrgicos que demandam circulação extracorpórea, por exemplo, demandam ainda a interrupção temporária da dieta, e isso representa mais um risco para o estado nutricional da criança. Nós destacamos também que, tanto no primeiro procedimento cirúrgico, quanto no segundo, todos os pacientes precisaram de pelo menos um dia de dieta zero no pós-operatório, e a dificuldade ou demora de reinício da alimentação representa outro risco para perda de peso. Dentre as alterações clínicas observadas durante a internação foram observadas cianose em 61,5% dos casos, dispneia em 46,2% dos casos, distensão abdominal em 40,4% e inapetência em 32,7%. Foram as alterações clínicas mais observadas, com mais frequência no caso. Mas também foram observadas febre, hipotermia, náuseas e vômitos. Todas essas alterações clínicas vão contribuir para a redução da ingestão alimentar, comprometer o aproveitamento dos nutrientes e aumento do gasto energético. 30,8% precisaram de suporte nutricional enteral ou parenteral. 15,4% precisaram de suplementação nutricional oral. 63,5% precisaram de suporte ventilatório, que durou, em média, um dia. 65,4% passaram pelo centro de tratamento intensivo e o tempo médio de permanência no CTI no pós-operatório foi de 4 dias. 50,3% precisaram utilizar aminas vasoativas e houve ocorrência de processo infeccioso em 36,5% dos pacientes. Isso se deve, em parte, ao fato de que eles estão em maior suscetibilidade a infecções devido ao comprometimento imunológico. Quanto aos dados antropométricos, houve registro de comprimento e estatura em 21,2% dos prontuários na admissão e esse percentual caiu para 5,8% na alta. Enquanto ao registro de peso corporal, em 90,4% na admissão e esse percentual caiu para 76,9% na alta. A omissão desses dados é muito preocupante, porque o crescimento e desenvolvimento, características dessa fase da vida, demandam maior gasto energético e metabólico, principalmente na criança hospitalizada. Então, qualquer diferença de peso vai ser relevante para essa população. Os scores de peso para a idade teve diferença significativa da admissão para a alta, de menos 1,07 para menos 1,34. A ausência dos dados antropométricos prejudica a intervenção nutricional oportuna e adequada, aumentando o risco nutricional e as possíveis repercussões clínicas. Nós ainda mostramos aqui nessa tabela que os scores de comprimento e estatura para a idade não teve diferença significativa entre a admissão e a alta e o mesmo ocorreu nos score de MC para a idade, mesmo que o peso corporal tenha sido igual nas duas ocasiões. Houve perda ponderal durante a internação, então, em 42,3% dos prontuários e o percentual de perda de peso durante a internação foi de menos 3,5%. A perda ponderal contribui para o aumento do risco nutricional diante de requerimento energético maior e menor eficiência energética característicos da doença. Então, como conclusões, chegamos à conclusão que alta frequência de perda ponderal foi observada durante a internação de crianças de até 5 anos com tetralogia de Fallot. Foi evidenciada ainda elevada a omissão de registros de comprimento e estatura e peso corporal, tanto no momento da admissão quanto na alta e a presença de valores, de fatores relacionados ao comprometimento do estado nutricional foi observada, mas são necessárias novas análises para determinar a existência de correlação com os mesmos. Essas são as referências que a gente utilizou nessa apresentação e chegamos ao fim. Bom evento para todos! Tchau! 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 Tchau!